O dia do feriado municipal da batalha, o dia começou com a cerimónia do hastear da bandeira nos passos do concelho. Paulo Batista Santos, entre outras personalidades e convidados do município, marcaram presença. Ao longo da manhã, o posto de turismo do município encheu-se para a inauguração da exposição, investigação e inovação no património, com o objetivo de desmistificar a construção do Mosteiro da Batalha, bem como as suas modificações ao longo do tempo. Já no Mosteiro da Batalha, as capelas imperfeitas tornaram-se quase perfeitas, com a entrega das medalhas de prata e ouro a várias entidades do concelho. No final da manhã, a capela do fundador enche-se para a cerimónia evocativa da Batalha de Algebarrota. Tanto militares como o presidente da Câmara prestaram a sua homenagem. Tanto militares como o presidente da Câmara prestaram a sua homenagem. Tanto militares como o presidente da Câmara prestaram a sua homenagem. Tanto militares como o presidente da Câmara prestaram a sua homenagem. Tanto militares como o presidente da Câmara prestaram a sua homenagem. Obrigado.